Fala galera, Alessandro aqui trazendo mais um vídeo para o canal Outro dia fiz um vídeo mostrando como retirar o seu subwoofer original do seu Audi A3 Fiz a retirada do meu subwoofer, mandei para o conserto e olha quem está aqui de novo Voltou, zero bala, vou fazer a instalação do mesmo Desta vez vou mostrar mais detalhadamente como que você desmonta as partes necessárias do carro Para você ter um melhor acesso ao seu subwoofer Seja tanto para instalação quanto para remoção Falei no vídeo anterior que faria sobre um vídeo sobre também o som do carro em geral Como que vai ficar, mas para ficar um vídeo mais focado nessa parte de instalação Vou mostrar detalhado para vocês tudo que vocês tem que retirar do carro para fazer a instalação desse subwoofer E em outro vídeo mostro para vocês tocando melhor, dando mais detalhes sobre o som do carro Vou soltar a vinheta do canal e já volto dando sequência a este vídeo Aqui está o subwoofer reformado, então gastei um total de R$30 com essa reforma Meu pai levou aqui em Curitiba para mim em um local de reforma de alto-falantes Então foi trocada toda essa borracha que tem em volta E essa parte interna aqui que parece mais um papelão Ela foi trocada também Então para quem assistiu os meus vídeos anteriores Pode ver que o alto-falante estava em um estado bem judiado Já não tinha mais nem borracha, nem sinal de borracha Então o que eu vou fazer agora Primeira coisa eu vou remover este acessório aqui Que eu acho que ele serve para prender uma redinha Que é presa ali, naquele canto Aqui E aqui Deve ser um acessório original do carro Mas enfim, eu vou remover primeiro este acessório ali Vou remover um igual ele aqui E vou remover aqui Esses dois primeiros Que ficam aqui na parte traseira do carro Eu removo eles Para conseguir tirar toda esta parte aqui Que ele é um suporte de De acessório do carro, do triângulo Então eu vou precisar tirar ele Para ter esta parte mais livre Quando eu vou conseguir puxar ela E trabalhar melhor com a caixa do alto-falante aqui A parte de trás vai ser necessária soltar Para mim conseguir puxar esta parte para cá também Para ter um melhor acesso Porque tirar esta caixa é muito difícil Então o que eu consegui fazer é Ter mais espaço para trabalhar com o alto-falante aqui Primeiramente eu vou retirar estes três acessórios Vou acelerar o vídeo E volto assim que tiver feito a retirada deles Acabei não filmando esta parte aqui Mas como eu tinha explicado para vocês Eu ia fazer a remoção destes três acessórios Removido ali E aqui nos cantos O que a gente vai fazer agora é Soltar a borracha Aqui de vedação Para conseguir tirar toda esta peça aqui E ter acesso a esta peça Para conseguirmos puxar Então Remoção de borracha É bem simples Quando você está com as duas mãos Quando você está com uma É um Pé no saco Está aí Tira toda ela no canto Assim você já vai ter acesso livre A esta peça Deixa eu ver se eu vou precisar das duas mãos aqui Para retirar Fazendo cagada já O que mais você vai fazer? Tirou a borracha aqui Tanto faz a ordem dos passos Mas Aqui a gente tem um parafuso Dois parafusos Três parafusos Quatro parafusos Para isso você vai usar Eu acho que o nome disso é chave estrela Tem um joguinho aqui que eu roubei do meu pai Então Vou fazer a retirada desses Parafusos aqui E já volto continuando mais esta parte Parafusos retirados Já guardei aqui no bolso para não perder Então Vou fazer a retirada Está solto já Peça onde fica o triângulo Já destruindo o alto-falante A gente vai fazer a retirada Para conseguir um acesso melhor aqui Vou deixar aqui no lado Depois eu coloco no lugar Feito isso Qual que é o próximo passo? Aqui dentro Nesta direção Você vai passar a mão Você vai encontrar um parafuso De plástico É um parafuso bem simples De você fazer a retirada dele Você vai tirar ele Você vai tirar Aqui tem uma porquinha Que fica presa também Essa caixa do alto-falante E lá atrás Deveria ter mais uma porca Mas no meu caso não tem Já foi perdido por algum outro dono Algum outro dono Já destruiu ali Então Você faça a retirada Uma porca aqui Uma porca aqui E um parafuso de plástico Que fica aqui Vou fazer essa retirada também E já volto aí Mostrando para vocês aqui O que eu precisei retirar até agora Então Três suportes Um parafuso de plástico Mais quatro parafusinhos E a porca Eu fiz o favor de derrubar Aqui embaixo do estepe Não vou meter a mão ali agora Tirar o estepe Depois eu faço isso Que é uma coisa simples Então Agora vou fazer o que? Terminei de tirar a borracha aqui Só vou precisar Puxar Então aqui Vocês já vão ver Você já tem Um espaço suficiente Para conseguir trabalhar Com a caixa do subwoofer O meu no caso Já está sem o subwoofer Como eu expliquei No vídeo passado Eu fiz essa retirada É muito difícil De conseguir tirar Essa caixa toda para fora Até nem tem necessidade De tirar Então Eu só vou precisar Desencaixar ela Aqui atrás E Forçar um pouco Os meus suportes aqui Para deixar Ela mais livre Porque isso Para conseguir Encaixar o subwoofer ali Novamente Então É um trabalho complicado Com uma mão só Que eu estou filmando Com a outra Mas eu vou fazer Essa retirada agora Retirada não Essa puxada aqui Para deixar mais livre Vou fazer a instalação Do subwoofer novamente No vídeo passado Eu até comentei Que aqui no subwoofer Atrás Tem letras para cima Eu vou ter que rever Eu vou ter que rever o meu vídeo Para ver qual é as cores Que vai aqui Em cima E qual é as cores Que vai aqui embaixo Então eu vou Instalar agora o subwoofer Aqui então como eu falei Todo aquele trabalho De remoção de borracha Caixa suporte Acessórios do carro Parafuso É tudo para você ter Essa maior liberdade De trabalho aqui Na caixa Do subwoofer original No meu caso aqui Eu já encaixei ele aqui Ainda não parafusei ainda Eu quero mostrar para vocês Um detalhe E o detalhe Faz toda a diferença Quando vocês forem Conectar os fios O fio roxo Roxo não Dá o tônico aqui O fio azul e marrom Ele vai para cima Conforme eu falei Atrás do subwoofer original Tem algumas letras ali Então você consegue Se orientar por elas E o fio vermelho e preto Vai embaixo Aproximando aqui Aqui o plugue azul Ele é um pouquinho maior Então você vai ver Essa diferença de pinagem Também No subwoofer original Então pinagem maior ali O fio azul tem Um encaixe maior O fio marrom Tem um encaixe menor Mesma coisa Para os fios Preto e vermelho Vou encaixar Meu subwoofer aqui Já fiz um teste rápido Sem nenhum parafuso Regulei no máximo A opção BES Ali no aparelho original Do carro E isso aqui chegou A pular para fora Sorte que eu estava Segurando aqui Mas já deu para ver Que aumentou bem A qualidade Do som do carro Então o que eu vou fazer agora É colocar os quatro parafusos Mas antes Temos que colocar A gradezinha em cima E depois eu vou começar O processo De fechar tudo isso aqui E organizar o porta-mala Novamente Então eu vou fazer Esta montagem E daqui a pouco Volto para conversar Mais com vocês aí Como que ficou o som E dar uma palinha rápida Da qualidade do som E da batida Que ficou Esse subwoofer Original reformado Montagem finalizada Então Tudo certinho Coloquei no lugar Todos os parafusos Está aí o subwoofer Original do Audi A3 Apesar de um pouco sujo Aqui Mas está aí o porta-malas Todo montado Sei que o que vocês Querem ver É um teste Então já liguei O celular No bluetooth do carro Para quem não sabe Eu uso um transmissor FM bluetooth Então vou até mostrar Para vocês aqui Para quem tiver interesse Apesar de eu já ter feito Um vídeo sobre isso Dando mais detalhes Sobre esse transmissor FM bluetooth É bom mostrar de novo A qualidade não é igual Ao original Ele dá umas Enchiadinhas de leve Mas tem o meu transmissor Eu sincronizo Na mesma rádio Mesma Aqui eu consigo Sincronizar uma faixa de rádio Coloco na mesma faixa Enquanto não está Tocando música Ele dá um enchiadinho Está até no volume máximo Já coloquei aqui No menu Coloquei Bass No máximo Já fiz alguns testes E ficou um som Totalmente diferente Ainda mais Quando você está dentro do carro Vou fazer um teste Com o porta-malas Aberto Para vocês verem E depois eu Entro aqui dentro Coloco a mesma música E starto novamente Para vocês verem Como que fica A batida de som Então Sincronizadinho Colocar para tocar Vocês não vão conseguir Ouvir muito Do som normal Porque aqui O subwoofer Ele fica Mesmo com a função De subwoofer Não fica falando Já vai começar As batidas Essa música Essa música é bom Consegue ver a variação Aumentando o sub Então Vocês vão ouvir bem agora Para ele Então aqui um stop na música Eu vou diminuir Eu vou diminuir No mínimo O bass Agora Para vocês verem Como que era O som Como que tocava A mesma música Sem o bass Vamos ver se Aqui no vídeo Vai ser Bem perceptível Essa diferença O bass no mínimo Outro dia eu faço Um vídeo sobre Essas funções De regulagem Do som Voltar um pouco A música aqui Então aqui Está totalmente desligado Vocês conseguem Perceber Tocando Só internamente No carro E nada De barulho No porta-mão Somente Nos alto-falantes Então agora Vamos botar a capinha E vamos fazer Esse mesmo teste Dentro do carro Para vocês verem A diferença que fica Porque o som Fica muito melhor Vou lá Para dentro do carro Agora Soltar a mesma música Achei um pouco Aqui Isso é o som interno No carro Estávamos com o subwoofer Totalmente desligado Vocês podem ver Acho que o menos 6 Ele desconsidera mesmo O subwoofer Vou aumentar Para o zero Para o zero Aqui já está com o subwoofer Para quem está dentro do carro Tem uma percepção melhor E agora no mais 6 Então é isso aí galera Só virar a câmera Para se conversar Com vocês melhor Antes de eu finalizar o vídeo Eu estava assistindo A real os vídeos Que eu gravei aqui Sobre esse assunto Do alto-falante Original do Audi A3 O subwoofer E nos vídeos Me pareceu Que não ficou Tão claro Tão nítido A diferença Entre usar O subwoofer Original E estar sem ele Para quem está dentro do carro Aqui É muito mais perceptível A câmera não consegue Captar o áudio Tão bem Quanto a gente ouve Eu uso uma câmera Onde eu estava Captando o áudio Com o software E hardware Dela mesmo Sem nenhum auxílio De microfone Externo Então talvez Vocês não percebam Tão nitidamente Esta diferença De som Que ficou Mas ficou Para mim Ficou Era o que faltava Dentro do carro Eu pensava Em colocar Um subwoofer Para dar uma batidinha E agora Como o meu subwoofer Original Funcionando Ele deu Muita diferença Que dentro do carro Ficou muita batida Ficou muito A qualidade do som Está melhor Era o que faltava Eu estava achando Então galera Esse foi mais um vídeo Aqui sobre Dicas do Audi A3 Então se você Ainda não é inscrito Se puder se inscrever No canal Isso ajuda muito Deixa seu like Se os vídeos Estão sendo úteis Para você Se inscreva no canal Comenta muito Se você tem dúvida E eu puder ajudar Vou ajudar Para quem não sabe Eu estou com Um grupo no facebook Chamado Clube do Audi A3 Entre parênteses Brasil Lá além de mim Tem outras pessoas Que podem auxiliar vocês Sobre assuntos Do Audi A3 E outros carros Que sejam similar Então esse é Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Outra hora Faço um vídeo A parte Sobre As funções Do som Aqui do Audi A3 Sobre os alto-falantes Quantos alto-falantes Tem E assim por diante Então Encerrando aqui Até mais E assim por diante